O deputado, o senhor foi eleito ali numa onda muito antipetista e trabalhou muito nesse sentido, anti-esquerda, com a proposta nova, a nova direita do Brasil, é um liberal convicto e tal, e acabou elegendo o presidente Jair Bolsonaro. Qual é hoje a posição do senhor, do DEM, eu sei mais ou menos qual é, do senhor com relação ao governo Jair Bolsonaro? É a mesma posição do início, a posição de independência. Eu acho que no início eu pessoalmente tinha mais esperança de que as coisas fossem andar mais rapidamente, de maneira mais organizada, por parte do governo, tanto de organização interna como de interlocução com o Congresso Nacional. Confesso que eu esperava mais, mas a minha posição de independência se mantém. As pautas liberais que vêm do governo, não só voto, como milito a favor e converso com o dialogo com os parlamentares para que seja aprovado, muitas das pautas, eu faço parte, uma das comissões que são mais atuantes, a comissão de trabalho, administração e serviço público. Praticamente todas as pautas que o governo quer barrar, que é uma comissão em que basicamente estou isolado ali, ideologicamente falando, porque é uma comissão majoritariamente formada pelo PCdoB, pelo PSOL e pelo PT. É, é uma comissão que todos vão para lá, todos pedem para ir para lá. Exatamente. É onde que tem voto, né? É difícil você ter liberais ali ou conservadores naquela comissão, mas geralmente o alinhamento da pauta do governo na comissão tem sido o meu alinhamento, então eu tenho trabalhado com uma espécie de freio ali para as pautas antiliberais que têm sido enviadas para a CETASP. Então, tem um posicionamento independente nas pautas antiliberais, eu lembro que na primeira semana nem tinha comissão instalada de votação em plenário, eu discordei do posicionamento do governo que ia proporcionar um aumento de gastos, que era a equiparação de salários dos ex-funcionários de uma empresa estatal de transporte do Rio Grande do Sul, que o governo foi favorável num acordo com o Centrão, eu fui contra, me posicionei contra. Então, é uma posição de independência, mas, inegavelmente, eu tenho um alinhamento com a equipe econômica. E que avaliação o senhor faz dos ministros? Acho que dos ministros que eu tenho mais contato, especialmente o ministro Paulo Guedes, a ministra Tereza Cristina, o ministro Tarcísio, que são os meus focos, pelo menos até agora, de atuação do mandato, eu vejo uma atuação positiva. Agora, inegavelmente, que nos outros temas, nas outras pautas, que eu não tenho muita atuação dentro do parlamento, mas que chamam a atenção via imprensa, via redes sociais, você tem muitos setores que deixam a desejar. Você tem a questão agora, mais recentemente, do Ministério da Educação, que tanto na administração do ministro anterior como nessa, você vê, você enxerga, isso, acho que até consenso entre parlamentares que são mais alinhados com o governo e parlamentares da oposição, uma falta de planejamento, uma falta de estrutura para saber efetivamente onde é que a gente quer chegar nesses quatro anos de governo, qual é a atenção que a gente vai dar para a educação básica, qual vai ser a estrutura da educação básica, o orçamento da educação básica, a estrutura do ensino superior e o financiamento do ensino superior, que é algo que eu acredito que, mesmo no governo de transição do Michel Temer, você teve a reestruturação do ensino médio, você teve um aumento do investimento na educação básica, em detrimento do ensino superior, mas ainda assim havia um planejamento, não era algo feito de maneira descontrolada, que é algo que a gente observa hoje. Deputado, dados do IPE mostram que o governo federal gasta 30 bilhões de reais com as universidades. É um número, mais ou menos, 30 bilhões, só gastos, não folha de pagamento. Eu não tenho esse dado, mas deve ser superior ao... É, sem dúvida. No Brasil, em todos os setores e ministérios, as folhas são superiores ao investimento. É, de matar de inveja. É o mesmo que se gasta em todo o ensino fundamental, todo o ensino até a universidade. O que acontece é o seguinte, a União não investe no ensino fundamental, não tem professores contrários, pouquíssimos, acho que 80, para uma escola pública lá do Rio de Janeiro, que o presidente quer criar escolas militares agora nas capitais, investimento público nesse setor. Mas, bem, falta, o que o senhor disse, foco. Se houver a mudança de foco, o que é que tem que fazer com essas universidades que foram criadas assim, a estratégia brasileira de educação é assim, e como mudar isso? Excelente pergunta, não é o meu setor, não é a minha área de atuação, mas eu, pessoalmente, de maneira superficial e geral, o que eu acredito que possa ser feito a curto, médio prazo, pensando no longo? O que eu defendo, pessoalmente, que é uma medida que, inclusive, teria de passar pelo Congresso Nacional, uma cobrança de mensalidade nas universidades públicas, de quem pode pagar, e na proporção do que pode pagar, ou seja, tem condição financeira de pagar 100%, paga 100%, 80%, 60%, 40%, 20%. E a gente nem precisa inventar os critérios que já existem, o ProUni, a gente pode utilizar exatamente os mesmos critérios do ProUni para a cobrança de mensalidade nas universidades públicas e reverter esse dinheiro, não para as próprias universidades, mas para um fundo de educação básica que seria repassado aos municípios. Então, a meu ver, a gente resolve três problemas numa cartada só. Um problema, financiamento da educação básica. O outro problema é a injustiça social que você tem hoje, que a chance de um filho de uma família que tem renda familiar per capita inferior a R$ 250,00, ou seja... Passar na federal? Passar na federal, qualquer universidade pública, é de menos de 3%, ou seja, o mais pobre que proporciona... Dependendo do custo, é... É absolutamente impossível. O mais pobre que proporciona mais imposto, porque imposto é no consumo, nem na renda, nem no patrimônio, financia o cara que não estudou na universidade pública, é mais rico. E a última solução, só para você que está apertado o tempo, e o último ponto de solução é que você dá um planejamento, pelo menos, para que esses reitores, a longo prazo, consigam planejar o seu orçamento. Deputado Kim, hoje o debate lá no Senado Federal, na comissão mista, é a reforma administrativa. É uma reforma pela metade, porque diminuiu muito o governo, mas o Estado continua grandão, né? Sim, dúvida. A gente fala muito de reforma da Previdência, mas eu fico muito assustado com a folha de pagamento do Estado. Sem dúvida. É um dos principais problemas que a gente tem hoje, e é um problema agravado pelo fato de que a boa parte da folha hoje você não tem nem como mexer, porque a estabilidade chegou num ponto que, teoricamente, a estabilidade, juridicamente falando, não é absoluta. Você pode demitir o funcionário, teoricamente, caso ele não tenha um desempenho satisfatório ou tem um número de faltas muito elevado. Mas, na prática, isso não se materializa. Apesar de ter a previsão constitucional de que a estabilidade não é absoluta, na prática, ela quase que é absoluta. Ela é absoluta. Me dizem a dirigência que é impossível. Você falta, você não tem um desempenho suficiente, não tem nenhum tipo de sanção. Não tem promoção, mas fica lá. Quem inventou a tal da estabilidade? Veja bem, eu acompanhei, eu sou um veterano aqui e fiz cobertura da Constituinte, e me lembro. E, naquele momento, se pensava muito na perseguição política e acabou convencendo os parlamentares de que, se não houvesse a estabilidade política, quando chegasse um prefeito, governador e presidente da República, demitiria todos e contrataria seus alheios. Não é assim que funciona. A estabilidade para cargos de natureza estatal, de natureza do Estado, por exemplo, tem que ter estabilidade, e há quem duvide, há quem ache que não, para o juiz, para o policial, para o fiscal da receita e tal. Mas, para o escriturário, um motorista, não é porque são profissões menores, é porque não precisa da estabilidade. Quer dizer, o senhor estenderia essa estabilidade até todos ou acha que tem que ter limite? Não, para mim, efetivamente, todo mundo teria a sua estabilidade relativizada, até deputado. Eu hoje, inclusive, tive um debate com um deputado petista sobre um projeto de uma criação de, lá no âmbito da Comissão de Trabalho e Administração, Serviço Público, sobre a criação de conselhos populares. Ele falou, ah, os conselhos têm que participar, é democracia, eu falei, deputado, eu tenho uma solução muito melhor e que não gera nenhum custo para a população. Vamos fazer, vamos acabar com as estabilidades políticos. Então, eu sou deputado federal, você está insatisfeito com o meu trabalho? No meu segundo dia, eu já estou descumprindo promessas de campanha. Junta lá 1% das assinaturas, revoga o meu mandato, chama a nova eleição. Vamos aprovar um sistema de eleição distrital que eu possa revogar o mandato de um parlamentar sem ter que chamar uma eleição nova, proporcional de licita aberta no estado inteiro. No distrito. Então, revoga o seu mandato no distrito. E começou pelo deputado, que aí a gente já começa falando, não, não é que a gente está perseguindo o funcionário público, não, a gente está acabando com a nossa estabilidade. E qual foi a resposta dele? Já começa... Ele falou, não, acho melhor, os conselhos são uma forma de participação popular muito melhor, né? Que é uma maneira meiga de se dizer, não quero ter o meu mandato à mercê da opinião pública, né? E as estabilidades acabam chegando às estatais, né? Que são aberrações. Exatamente. 19 salários por ano, né? Alguns estatais pagam medicamentos e plano de saúde, médicos 100% para toda a família, inclusive para a mãe. Quer dizer... Em média, você tem na Petrobras ali, 3 a 4 funcionários exercendo ali uma função que quando você pega um paralelo na Shell, na Exxon, na British Petroleum, você tem um funcionário fazendo aquela função que na Petrobras é exercida por 3, 4 ao mesmo tempo, né? E os salários são todos altos. E o melhor cargo do Brasil é presidente da Petrobras. O salário de um presidente da Petrobras é mais de 150 mil reais e várias regalias, avião, tem o cartão de crédito corporativo e aquele charme de ser um executivo de uma... Na verdade, você é um grande executivo, um grande administrador, tem muito poder, mas não tem risco nenhum. É o melhor dos mundos. Você é um grande empresário, você tem todo o poder e o dinheiro do grande empresário, mas você não tem nenhum risco, você não pode quebrar, você não vai entrar com ação trabalhista quanto a você. Se você tiver prejuízo, não é você que vai pagar. E tem várias pessoas para fazer o trabalho que na iniciativa privada é feito por um. Exatamente, exatamente. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. Então, vamos lá.